Senhoras e senhores, por favor, público aqui presente, boa noite. Tomem seus lugares, por favor. A Câmara Municipal de Piedade sente-se honrada realizando a cerimônia de hoje, em comemoração ao centésimo octagésimo segundo aniversário de fundação do município de Piedade, ocasião na qual hão de serem entregues os títulos de cidadania a ilustres personalidades que muito fizeram por piedade. Convido a ocupar a mesa o excelentíssimo senhor Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Compondo o poder legislativo piedadense, convido para ocupar seus lugares em ordem alfabética os excelentíssimos senhores vereadores. Alexandre Pereira. Alex Pinheiro da Silva. Caio César da Silva Martori. Jefferson Donizete Cardoso. José Anésio Xavier Lemes. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. A vereadora e juíza de paz da Comarca de Piedade, senhora Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdineia Aparecido Mariano Franco. Vandia Augusto Rodrigues. Convido agora para compor à mesa os excelentíssimos senhores. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. A primeira dama e presidente do Fundo Social, Crisleine Andrade. Senhor vice-prefeito Renaldo Corrêa da Silva. Senhor Marcos Fábio, vice-prefeito de Pilar do Sul. Convido também para se juntarem ao plenário o comandante da Polícia Militar, senhor Sargento Clóvis da Silva. Delegado de Polícia, neste ato, representando o diretor do The Intercept, senhor Weldon Cardos da Costa. Representante da OAB, o senhor Walter Tardelli. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itapiraí, César Araújo. Delegado de Polícia, representando o prefeito de Sorocaba, senhor André Moron. Agora convido a se juntarem também ao plenário os homenageados desta noite. Senhor Daniel Dias de Moraes. Senhora Maria Madalena Marum de Campos. A senhora Maria de Fátima Ferreira Souza. Agradeço também a presença das autoridades. O secretário de Saúde, Silvio Garcia. Representando a Associação de Judô, senhor Jorge Ossaco. Também agradeço a presença do ex-vice-prefeito de Piedade, senhor Álvaro Francisco Figueiredo Júnior. O provedor da Santa Casa, José Eduardo Taliani. O presidente do CAICAM, Nelson Orita. Ex-presidente do CAICAM, Atushita Kamuni. Chefe de Gabinete, Diego Cleberton de Souza. Assessor do deputado Edmir Chedi, Manuel Júlio da Costa. Jornalista do Jornal da Tribuna de Piedade, Rodrigo Ruivo. Assessor jurídico da Câmara de Itapiraí, Daniel Dias de Moraes Filho. Assessora parlamentar do deputado estadual Danilo Balas, Inara Rosa. Também a presença do representante do deputado federal, Capitão de Rite, Octávio Cristófano. Passa a palavra ao senhor presidente para a abertura da cerimônia. Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento, por todos que estão aqui presentes e de caro aberta essa sessão solene. Peço agora a todos que se levantem para a imposição de respeito atentarmo-nos à execução dos hinos nacional e do município. Boa noite a todos. Abertura 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 Música 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 Antes de prosseguir com a cerimônia, gostaria de agradecer também a presença do Secretário Municipal de Educação de Piedade, o Sr. Emerson Vieira Pinto. Convido agora o vereador Alexandre Pereira para que faça a leitura de uma passagem da Bíblia. Música Música Salmo 128 Música 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 Dando agora início às homenagens nesta noite. Decreto Legislativo número 46 de 7 de junho de 2021, que concede o título de cidadão piedadense ao Sr. Michel Chocaira Paz. A Câmara Municipal de Piedade decreta o presidente da Câmara Municipal de Piedade decreta o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao Sr. Michel Chocaira Paz, pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas de correntes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 7 de junho de 2021. Adilson Castanho, presidente. Autoria do projeto, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Biografia do homenageado. Nascido em Sorocaba, mas criado em piedade, sempre se considerou um piedadense nato. Devido à infância livre em piedade e a todos os finais de semana estar no sítio de seu avô, no bairro do Jurupará, aprendeu a amar esta terra e a natureza desde a infância. Logo em sua adolescência, seu pai lhe ensinou a trabalhar e bem cedo aprendeu a cumprir com as obrigações e tornar-se responsável por seus afazeres. Aos 17 anos, deu início a sua graduação em administração na Universidade de Sorocaba, onde se formou com 21 anos em 2005, época que já atuava e trabalhava com os temas socioambientais e de desenvolvimento sustentável. Entre os anos de 2005 e 2008, trabalhou em diversos projetos junto à iniciativa privada e organizações da sociedade civil, onde se pôde destacar os projetos de desenvolvimento comunitário e de sustentabilidade na pousada Ronco do Bugio, supermercado Pereira, ONG Taipal e a empresa de tecnologias orgânicas Terpenoil. Ainda entre os anos de 2008 e 2009, realizou seu MBA em gestão e tecnologias ambientais na Escola Politécnica da USP. Foi idealizador e fundador também de um lindo bloco de Carnaval de Piedade, o Bloco Paletó Vermelho, que trouxe muita alegria à nossa cidade. Entre 2009 e 2012, teve a grata oportunidade de servir à Prefeitura Municipal de Piedade e trabalhar como coordenador de meio ambiente e assessor de gabinete. Neste período, representou também o município em diversos grupos de trabalhos, GT e Câmaras Técnicas, CT, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, CBH-SMT, e foi também conselheiro de duas unidades de conservação do Estado, Parque Estadual do Jurupará e a APA de Itupararanga. Mesmo sendo um apaixonado por Piedade e região, em 2013 deu início à sua carreira acadêmica e concluiu seu mestrado em Engenharia Civil e Ambiental na área de Saneamento na Unesp, Campo Sorocaba, isso em 2013, onde posteriormente realizou também o doutorado em Ciências Ambientais, defendendo a tese em março de 2018. Neste período também foi professor de pós-graduação da UFSCar, Campo Sorocaba, e desde 2018, vem trabalhando como pesquisador do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, FGV, onde coordena o projeto Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil, uma análise das inovações institucionais em políticas públicas municipais. Agradece a todos por essa bela homenagem e agradece especialmente a vereadora Nilza, que tanto honra o povo piedadense pelos belíssimos, nobres e frutíferos trabalhos que desenvolve há tanto tempo em prol da nossa querida cidade. Infelizmente, o homenageado do Sr. Michel foi acometido pela Covid e não pôde estar presente por motivo de saúde. Mas eu vou passar a palavra para a vereadora Xuca, que tem uma poesia para ler para nós. Uma por falta de nível para eles. Ela é a sociedade. Para a breastformação, que tem uma poesia para a lei que tem uma poesia para ela não sair do Brasil. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara, Dilson Castanho, colegas vereadores, autoridades presentes, nobres visitantes nesta noite. Boa noite a todos. Tudo já foi dito a respeito do Michel. Nosso orgulho estará, infelizmente ele está positivado pelo Covid, mas estará como pesquisador despedindo de piedade por um ano, fazendo um pós-doutorado na Bélgica. Nós desejamos a ele um sucesso muito grande, e vai brilhar lá fora, como brilhou em piedade para nosso orgulho. Eu vou ler para vocês uma poesia da minha autoria, em homenagem à piedade, que sou piedadense de coração. Piedade, um pouco da sua história. Tecendo os fios da memória, em um passado distante, um pouco da sua história. Vamos lembrar neste instante. Cônego, a primeira escola. Sabe as lições aprendemos, Ofélia, a professora, quanta ternura acolhemos. Igreja matriz, imponente, no alto da praça esguia, o badalar dos seus sinos nos lembrava a ave maria. Lázaro, no alto-falante, nos informava o dia a dia. Belas músicas, notícias importantes, seu som espalhado pela cidade, era nosso itinerante. João Barbosa de Viveiros, nosso caro jornalista, nordestino inteligente, fostes figura especial na alma dos piedadenses. Gregório Mudo, que triste destino, separado de Inhana, cumpria seu desatino. Eternizamos seu vulto, viva será sua memória. Em nossos corações, gravaremos sua história. Padre Jorge, grande pároco, em sua mansidão e ternura, incansável, doutrinando piedade, servindo o próximo com doçura. Hoje, em seu espaço, saudades. Imigrantes, são bem-vindos, com seu saber tão profundo, nos trouxeram força e garra de todos os recantos do mundo. Quem não se lembra do Chico Cabeça? Em Eugênia, Piturra, Macuio, Saravá, Em Abelarmina, Pai João, Capim Gordura, hoje, presentes em nossas lembranças, povoando de ternura nosso mundo de criança. Piedade, sua velha história, tão seleta na saudade, quantos causos, para contar, amenizam o coração. Base forte em nossas vidas, eterna em nossa gratidão. Aplausos. 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 Dando sequência aos homenageados desta noite, Decreto Legislativo nº 51, de 21 de março de 2022, concede o título de cidadão benemérito ao senhor Daniel Dias de Moraes. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão benemérito ao senhor Daniel Dias de Moraes pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 21 de março de 2022, Adilson Castanho, presidente. Autoria do projeto, vereador Mauro Vieira Machado. Nascido em 9 de novembro de 1943 em Piedade, no bairro do Sarapui, hoje Miguel Russo, filho de Raimundo Dias de Moraes e Belarmina Maria da Anunciação. Casado com Maria Magdalena de Moraes, tendo os filhos Isabel Cristina, Angélica, Daniel Filho e Virgínia. Os gênios Sérgio Amauri e Anora Ivete, avô de seis netos e quatro bisnetos. Cursou a escola primária no bairro Miguel Russo e aos 25 anos começou o curso ginasial em 1968 no ginásio estadual professor Dorival Machado do bairro Rio Pequeno, em São Paulo, concluindo o curso em Piedade em 1971. Na escola estadual, professor Carlos Augusto de Camargo, onde também concluiu o curso colegial em 1974. Em 1975, ingressou na faculdade de Direito em Sorocaba, onde em 1978 formou-se em Ciências Jurídicas. Foi lavrador até maio de 1964, quando, por concurso público, ingressou na Força Pública do Estado de São Paulo, mudado para Polícia Militar em 1967 por força da Revolução de 1964, tendo trabalhado como policial militar em toda a região leste e central da cidade de São Paulo até 1968. Em 1968, foi transferido para Piedade, exercendo aqui sua função até 1975, quando, por concurso público, ingressou na Polícia Civil como investigador de polícia. tendo trabalhado na cidade de Sorocaba até 1977, quando veio para Piedade, exercendo sua função até 1990, quando, novamente, por concurso público, ingressou na carreira como delegado de polícia, tendo trabalhado no cargo nas cidades de Osasco, em Budas Artes, Tapiraí, no primeiro distrito policial de Piedade, diretor da cadeia pública e plantões noturnos na cidade de Sorocaba. Em 1994, foi designado como delegado titular de Piedade, sendo o primeiro piedadense como titular do município, exercendo o cargo até dezembro de 1997, quando requereu sua aposentadoria. Em 1998, requereu a sua OAB para poder exercer a profissão de advogado. Cursos que tem na vida profissional, em Direito Penal e Processo Penal em 1987, curso em Direito de Família em 1987, curso de atualização para investigador em 2018, curso de aperfeiçoamento para investigador de polícia em 1988, curso específico de aperfeiçoamento para delegado de polícia em 1997, Academia de Polícia Civil em São Paulo, curso Servidor e as Reformas Administrativas e Previdenciárias, Faust e Associados, em 1998, curso de formação de diretor-geral de centro de formação de condutores no DETRAN em 1999, curso de formação de instrutor de trânsito DETRAN em 1999, curso de diretor do ensino em 2007, Autotran, curso do examinador de trânsito em 2007, em Campinas, curso de capacitação de instrutores para a formação de empreendedores de geração de renda, em 2000. Na vida política, com a abertura política, fundou em piedade o Partido Popular em 1980, o qual foi incorporado ao PMDB em 1983. Mudou para o PDS, sendo eleito vereador em 1983 até 1988, quando tentou a prefeitura como candidato a prefeito, não sendo eleito. Em 1984, fundou em piedade o PTB, pelo qual foi eleito vice, em 1996, junto com José Tadeu Rezende, prefeito. Em 2005, foi eleito a vereador pelo PTB e presidente pela Câmara em 2007 e 2008. Em 2008, tentou a reeleição para vereador sendo mais votado, mas o partido não fez o coeficiente de votos e não foi eleito. Em 2011, filiou-se ao PMDB, sendo presidente do partido em piedade onde desfiliou-se. Em 2016, retorna pela política pelo PSB, sendo eleito vereador e em 2019, presidente da Câmara até 2020. Foi membro da Irmandade da Santa Casa de Piedade, junto com os provedores Arthur Rez, Danton Loureiro Ferrari, Marcos Mussi, Ivani Marciano, Sérgio Barbosa, Harmin Kissi Camargo, exercendo a função de secretário e vice-provedor da entidade. Membro do Educandário Lar de Jesus em Piedade, junto com a dona Maria Amélia. Membro do Conselho e presidente da Fundação Melanie Klein para crianças com deficiência na cidade de Sorocaba. Presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Maria Paula Ramalho Paz e da Escola Professor Carlos Augusto de Camargo. Na área de esportes, em piedade, desenvolveu trabalho, sendo nomeado pelos prefeitos Arthur Rez e Juraci Rosa Soares, para a Comissão Municipal de Esportes, como secretário, diretor técnico e árbitro da Comissão Diretor de Esportes. Criou o primeiro campeonato interbairros hoje varziano, em piedade. Criou o primeiro campeonato de veteranos, em piedade. Como vice, em 97, trouxe a volta do desfile de 20 de maio, festa de aniversário de piedade que havia sido interrompida por vários anos. Como vice-prefeito, com o aval do prefeito, reuniu-se com o empresário do ramo de caçambas para a coleta de entulhos e terras e demolições de obras e reformas que eram jogadas em vias públicas e implantou a coleta por caçambas, em 97. Organizou e realizou a primeira festa do morango e da alcachofra de piedade, com o apoio das senhoras voluntárias da Santa Casa de Misericórdia de Piedade e do senhor Jorge Osaco, em setembro de 98. Foi presidente da Corporação Musical Lira São João, em 2016 e 2017. É autor também de quatro leis, a Lei 3.842, que institui a Política Municipal de Mudanças Climáticas, a Lei 3.908, que institui o Programa Viva Verde, a Lei 4.507, que cria a distinção do mérito esportivo, e a Lei 4.547, que disciplina o uso de caçambas à coleta de terra em entulhos. Eu chamo agora o vereador Mauro Vieira Machado para a entrega do título de cidadão bem-emérito ao senhor Daniel Dias de Moraes. Obrigado. 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 Em nome do prefeito municipal, gostaria de cumprimentar a mesa. Em nome do nosso presidente, cumprimentar a todos os vereadores. Em nome do sargento Croves, cumprimentar as demais autoridades. Gostaria de cumprimentar a população aqui presente e a população que nos acompanha pelo Facebook. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de chamar o homenageado aqui à frente, para permanecer aqui um pouco. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer da honra de poder ter sido autor desse decreto legislativo, né, onde dá o título de cidadão bem-emérito ao Daniel Dias de Moraes. Gostaria de falar um pouquinho da história do Daniel, né, só que eu até comentei com ele, é mais fácil falar o que ele não foi, porque ele foi tanta coisa, participou tanto no nosso município, que eu não vou conseguir falar de cabeça, mas eu vou falar aquilo que eu sei, que eu vou lembrar. Agricultor, né, policial, advogado, investigador, vice-prefeito, prefeito por alguns momentos, né, e vice-presidente de entidades, como Santa Casa, presidente do Conservatório da Lira São João, Daniel, que eu posso dizer, depois de quatro anos numa legislatura, que eu tive o prazer de ser vereador junto com ele, meu amigo. Quando eu era criança, lá em 96, eu lembro do doutor Daniel, delegado, do doutor Daniel, vice-prefeito. Depois, mais à frente, eu lembro do Daniel, vereador, presidente desta casa. Eu acompanho a política já desde criança, meu tio era vereador, faz muito tempo que eu acompanho a política, e eu acompanho a política também, a história desse senhor. Que depois, quando vim a ser vereador junto com ele, ele falou pra mim que ele não gostava de ser chamado de senhor, e sempre pediu pra chamar de você. Também, né, na política, nós tivemos algumas divergências, na nossa legislatura, mas uma coisa que a gente sempre manteve foi o respeito e admiração pelo outro. Né, uma coisa que eu me lembro e marcou muito pra mim, em alguns momentos, nesse embate política, eu falo assim, Maurinho, por que você briga comigo? Digo, eu gosto de você. Daniel, hoje, eu tô chamando o senhor de Daniel, porque o senhor sempre pediu chamar de Daniel somente, e não de senhor. Mas o senhor também, eu gosto muito do senhor. E o senhor pode ter certeza que tá aqui, e é meu amigo. E hoje é realmente uma grande honra, aqui pra mim, ser o autor desse projeto. Ser o autor desse projeto, que reconhece a grandeza do senhor. A grandeza do trabalho, como político, como cidadão, como pai, como avô, como bisavô. Bisavô. É uma pessoa, realmente, de grande importância no nosso município, e que hoje tá tendo o verdadeiro reconhecimento, Daniel. Muito obrigado por me dar esse prazer. Hoje eu vou entregar esse título pro senhor, com o maior prazer. Aplausos. 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 Antes de convidar o Daniel para vir dar algumas palavras na tribuna, tem uma carta que ele recebeu aqui. Queremos agradecer o convite, e impossibilitados de comparecer em razão da distância, queremos parabenizar pela justa homenagem hoje, na Câmara Municipal de Piedade. Delegado de Polícia, homem público de trajetória ilibada, dedicou sua vida em prova de sua abençoada família, e da família piedadense. Sempre à frente de importantes cargos e situação em benefício na nossa piedade. Tenha o nosso carinho e a nossa elevada estima. Parabéns. Grande e carinhoso abraço. De Fernando Arruda e Harmin. Convido agora o senhor Daniel para vir à tribuna. A emoção tomou conta. Certíssimo senhor presidente da Câmara, Adilson. Certíssimo senhor vereador AXUCA. Senhores, certíssimos senhores vereadores da nossa Câmara Municipal de Piedade. Certíssimo senhor prefeito municipal que se ouvisse, Reinaldo. Senhor presidente da Câmara, Pinar do Sul, Tapiraí. Meus companheiros delegados, Heldo e André. Certíssimo senhor presidente e representante da OAB, Walter Crovis, comandante da nossa Polícia Militária em Piedade. Minha família, meus amigos. A emoção tomou conta que fiz Deus que eu chegasse a este momento da minha vida. Uma caminhada de vida é como o curso de um rio. Que para chegar a foz, para atingir os objetivos, ele tem vários obstáculos. Açudes, barreiras, quedas, curvas. Mas ele chega ao seu final. Assim é a nossa vida. Nós temos desencontros, decepções. Nós temos frustrações, tropeços, quedas, desilusões. Que às vezes até nós causam desânimo. Nós causam desânimo. Mas a minha caminhada, eu fui vencendo os seus obstáculos. Aos poucos fui vencendo os seus obstáculos. E fui vencendo com perseverança e com a graça de Deus. Hoje, esse rio, ele está represado. Esse rio está represado. Mas ele está transbordante de alegria, de gratidão. Por reconhecimento da sociedade piedadense representada por cada um dos senhores vereadores aqui nessa Câmara. Das senhoras vereadoras. Por cada um de vocês, representa a sociedade. Essa homenagem que me prestam, pedi à Vênia, ao vereador Mauro, presidente da Câmara, que fosse estendida também a outras pessoas. A Santa Casa, na presença da Mariazinha, de Jair Tenório, ao Jorge Osaco e à Regina, aqui presentes, na primeira festa do Morango e da Alcachofra, que nós realizamos. E que deu início a muitas outras festas que foram seguindo. Nós fizemos em prol homenagem. Esta homenagem se estendida também ao indecandário ao lar de Jesus, que junto com a da Núria, a Maria Amélia, nós tivemos muito tempo participando. A Fundação Milano Ecrã e Sorocaba, crianças com deficiência e como conselheiro e como presidente da Fundação, fiquei por muito tempo lá votando. Essa homenagem também não é só minha, ela é a Corporação Municipal Líria São João, que a Líria está testemunha do nosso trabalho, para nós chegarmos ao que é hoje, a Líria São João. A minha família, todas essas pessoas, foi o meu alicerce, a minha alavanca, como no curso do rio, a margem do rio que foi me cerceando para chegar aonde eu pude chegar. Santo Agostinho nos diz, no seu livro As Confissões, Deus doou a existência e a graça para realizarmos o bem comum. Mas não basta viver, lhe acrescenta, é necessário conviver também. E nessa convivência, participei e participo procurando nas pessoas o sentido da participação. Eu não sou uma ilha, uma ilha bate e volta. Tem que ser um porto para receber as pessoas, dar sentido. Dar sentido como família, como pai, sogro, avô, bisavô, a pequena, bisavô. Nesse sentido da minha vida como policial, na polícia militar, na polícia civil, os representantes aqui, com dignidade, servindo com dignidade, honrando a função em que eu exerci. Sempre com orientações necessárias para todos atingir seus objetivos a que foi proposto. Com entusiasmo, na vida política, quando iniciei na fundação do Partido Popular, em 1980, a seguir o PTB, eu vejo que muitos ainda hoje dão frutos. Procurei nos meus anais, nos meus arquivos, que eu tenho guardado em casa, vi o nome de José Nézio, meu compadre Nelson Camarão, Reinaldo Correia, dando fruto na vida da cidade da vida política. Nós conversávamos esses dias, nos lacrimojamos nos nossos olhos, é testemunho nos lacrimojamos nos nossos olhos, lembrando o nosso passado no início da nossa vida política em piedade. Isso por volta de 1983, 84, seguido. Eu não fui uma estátua pensante. Esse de Robson cruzou. Por que uma estátua pensante? Uma estátua pensante é uma substância isolada, inorgânica, não tem vida, não se comunica. A minha existência, a minha vida e do outro é uma missão. Que todos nós temos uma missão. Todos nós podemos melhorar os panoramas agrestes da vida. Cumprir com dignidade a minha participação em todos os lugares em que eu estive, na vida hipilantrópica, na vida de policial, sempre com dignidade. Lembro de muitos que estiveram comigo na vida política, no início da minha vida também em piedade. Roque Garcia, Naio, Donizete, Geraldo Amâncio, Mário Caneco, Ayrton Vieira Baixado. Lembrando, também, mais alguns que eu não me recordo. Procurando sempre servir dentro do Deus no coração. Deus é a nossa força interior. Não toquei trombetas. Quando o Mauro me procurou, eu fiquei pelo menos dois meses raciocinando. É testemunho do que eu estou falando. Conversei com a família para ver se era bom eu fazer isso. Eu não queria. O Mauro insistiu. Porque Jesus nos ensinou que a mão esquerda fizer, que a direita não veja, que a direita fizer, que a esquerda não veja. Sempre procurei estar à disposição das pessoas que me procuro. Às vezes, com um aperto de mão, um bom dia, uma boa tarde, como vai. Isso tem importância na vida das pessoas. Sempre procuro fazer isso. Com orientação, com sorriso. Foi bom no que fiz? Eu não sei, mas continuo fazendo. Eu fico pensando com os meus botões. Será que eu sou merecedor desta honra? O Maurinho me emocionou. Me deixou emocionado com as suas palavras, Mauro. Mas no curso da vida, como nas curvas de um rio, nós temos surpresa na nossa vida. Fico grato a cada um dos senhores vereadores, como eu disse, por esta homenagem. Ao vereador Mauro, pela iniciativa. Pois eu pensei que o meu livro da vida estivesse pronto. Mas o senhor escreveu mais um capítulo na minha história. A Câmara Municipal de Piedras escreveu mais um capítulo na minha história. A minha gratidão pelo reconhecimento de cada um dos senhores e da senhora vereadora. E da Vicentina que me ligou. Pois está podendo vir para o problema de saúde. Eu encerro com uma ilusões da vida escrita por Francisco Traviano de Almeida Rosa. Faleci de 1889. Eu não vi essas palavras dele. Em 1800 ele faleceu. Quem passou pela vida em branca nuvem, em praxe do repouso, descansou, adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça. Quem passou pela vida e não sofreu. Foi o espectro de homem. Não foi homem. Só pensou pela vida. Não viveu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Os amigos vereadores desse prefeito e os senhores que nos precisaram. Muito obrigado. Dando continuidade às homenagens dessa noite. Decreto Legislativo nº 52, de 4 de abril de 2022. Concede o título de cidadã piedadense à senhora Maria Madalena Marum de Campos. A Câmara Municipal de Piedade decreta o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadã piedadense à senhora Maria Madalena Marum de Campos, pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 4 de abril de 2022. Adilson Castanho, presidente. Autoria do projeto, vereador Nelson Prestes de Oliveira. A biografia da homenageada. A senhora Madalena, como é conhecida, nasceu em Ibiúna, em 22 de abril de 1953. Residiu no bairro do Paruru e mudou-se para Piedade aos 18 anos, no bairro dos Cotianos, onde vive até hoje. Desde então, sempre se envolveu nos trabalhos da comunidade e se empenhou para trazer melhorias ao bairro. Participou do mutirão para a construção da escola Glauca Ramalho Aranha e fez parte de sua primeira associação de pais e mestres. Atuou também na criação da Associação de Amigos do Bairro. Foi membro da Conferência Vicentina do Bairro e atuou no atendimento assistencial às famílias carentes. Em 2001, foi eleita vereadora e atuou na Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Um exemplo de cidadã e mais do que merecedora da presente homenagem. Convido agora o vereador Nelson Prestes de Oliveira para a entrega do título de cidadã piedadense à senhora Maria Madalena Marum de Campos. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para nós, todo piedadense, nessa sessão solene, na véspera do adversário da nossa cidade. E cumprimento o nosso presidente Adilson, senhor, vossa excelência, prefeito municipal, vice, e todas as autoridades presentes, nobres colegas vereadores que fizeram essas homenagens e os homenageados. E todos os homenageados que estão aqui, tudo foram aprovados por todos os vereadores. Isso que é importante, porque são pessoas merecedoras. E eu vou falar um pouquinho da homenageada Madalena, porque desde que ela se casou e veio morar para piedade, eu conheço ela que sempre batalhou pela sociedade, como já disseram aqui, foi vereadores. E até hoje, ela trabalha muito, ajudando a parte social, as igrejas, que até essa semana, esse domingo passou, nós tivemos uma festa muito bonita no bairro dos Ortiz, teve muitas festas dos labradores, e essa senhora estava lá, trabalhando junto, com nós lá. Então, é uma satisfação, uma honra, um prazer muito grande para mim, de ter dado esse título de cidadão piedadece. Ela nasceu em Ibiúna, e conviveu aqui no Paruru, que é um bairro encostado em piedade. E, então, por merecedor, eu achei, na minha concepção, achei que seria ótimo, seria bom a gente fazer esse título de cidadão, uma honra muito grande para essa senhora, que nos dá muita satisfação de ser agora hoje um cidadão piedadece, com a aprovação de todos os vereadores. Então, eu fico muito satisfeito, e agradeço mais uma vez nossos nobres colegas vereadores, por ter colaborado com esse título, e muito obrigado a todos, e boa noite a todos, senhores autoridades. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar o senhor presidente desta Casa de Leis, os vereadores, o senhor prefeito, autoridades e ao público aqui presente. Em especial, eu estendo o meu agradecimento ao vereador Nelson Prestes de Oliveira, autor desse projeto, junto com a aprovação dos vereadores, que me leva a receber o título de cidadã piedadense. Cidade que admiro, que carrego minha história e que tanto amo. Agradeço também a minha família aqui presente. Fico muito honrada com essa homenagem. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos. Decreto Legislativo nº 54, de 18 de abril de 2022. Concede o título de cidadão piedadense ao Sr. João Grangeiro. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao Sr. João Grangeiro pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 18 de abril de 2022. Adilson Castanha, presidente. Autoria do projeto, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Em 1948, advindo do município de Itapecerica da Serra, chegava ao bairro Piratuba o casal Adão Domingues Grangeiro e Carolina Paz Grangeiro, trazendo consigo a esperança de fazer história e fincar raízes em uma terra fértil e acolhedora chamada Piedade. O casal foi acompanhado de seus cinco filhos menores, Maria, Cecília, Orlando, Antônio e o caçula João, com apenas quatro anos de idade. Na época, enfrentaram muitas dificuldades, pois o bairro era pouco habitado e os acessos precários. Para se ter uma ideia, Abungiro Nacal ainda era de terra no trecho Piedade e Cotia. Com o passar dos anos, as crianças cresceram e trilharam seus caminhos. Joãozinho, como era conhecido no nosso homenageado, desde a infância, demonstrou curiosidade em aprender com a experiência dos mais antigos, mas sempre buscando novos conhecimentos. Foi aos seis anos de idade que, ajudando os pais, começou a trabalhar na roça, algo que ainda hoje, aos 78 anos, não deixou de fazer. Além da intensa vida de agricultor, ainda conseguiu reservar um grande tempo para ajudar aos mais necessitados. Voluntariamente, aos 59 anos, liderou a iniciativa de levar o primeiro curso de alfabetização de adultos para o bairro do Piratuba. Depois, participou ativamente como presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola do Piratuba, realizando festas e gincanas para ajudar na arrecadação. Outro feito histórico foi a reforma total da Escola Maurício França Ferraz de Camargo. Muito fez pela população no bairro do Piratuba. Foi o principal articulador da chegada do telefone público, o popular Orelhão, ao bairro. Reivindicou linhas de ônibus e transporte público para atender a população daquela localidade. E atuou na construção e reforma de casas para famílias carentes. Mas também muito ajudou a região como um todo, sendo um dos principais articuladores do asfaltamento da estrada municipal Carolina Paz Grangeiro, que liga o município ao município de Votrantim. No setor social, atuou em dezenas de campanhas de arrecadação, nunca tendo cobrado sequer um centavo por isso. Colaborou ainda com o programa Viva Leite, no início, quando o programa ainda era uma incógnita em relação à sua efetividade. Na agricultura, liderou ações que muito beneficiaram os produtores rurais enquanto classe trabalhadora. Tendo sido presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Piedade por dois mandatos e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Piedade, foi muito atuante no setor, tanto na aquisição de recursos para a produção, quanto no repasse ao consumidor final, participando da venda direta em feiras livres. Aficionado por cavalos e futebol, no esporte, participou voluntariamente da Comissão Municipal e Disciplina de Esporte e fundou a agremiação Pedra Grande Futebol Clube. Porém, seu hobby predileto são as romarias a cavalo, das quais participa desde a mais tenra idade, mantendo, até os dias de hoje, a tradição de desfilar a cavalo na procissão de Domingo de Ramos e no 20 de maio, nas festividades de aniversário do município. A política é outro espaço social que nosso homenageado sempre gostou de atuar, tendo ajudado na fundação do PSDB e pleiteado por meio deste uma cadeira no Legislativo Municipal nas eleições de 2004. Não logrou êxito no pleito eleitoral, mas foi fiel à confiança dos amigos e até hoje permanece no partido. Convido agora o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco para a entrega do título de cidadão piedadense ao senhor João Grangeiro. Presidente, Adilson Castanho, boa noite. Prefeito Geraldinho, boa noite. Vice, Reinaldo, Crisiane, boa noite. Autoridades presentes, boa noite. Público que nos acompanha pela rede social, aqui presente. Novos vereadores, meus colegas de trabalho, boa noite. Saudação especial a cada um dos homenageados aí da noite, merecidamente. E aqui em especial o senhor João Grangeiro, né? O senhor João Grangeiro deu um trabalho para tentar resumir essa história do senhor, hein? É muita coisa. O senhor representa muita coisa mesmo. Inclusive durante a leitura do projeto, né? Vários vereadores aqui se emocionaram, né, presidente? Pelo respeito, pelo carinho que tem pelo senhor, tá? Aqui, eu vou estar lendo algumas coisas aqui para a gente poder se orientar, porque é muita coisa para estar falando. Mas eu gostaria já de falar do lado social, senhor João. Eu tenho minha correria aí com o trabalho social há 22 anos, né? Trabalhando com a molecada através do esporte e da cultura. Mas aí a gente vê essa história do senhor aqui, a gente pensa que não fez nada ainda não. Vamos ter que correr muito para poder fazer a diferença de verdade. É o que o senhor fez e tem feito até hoje, tá bom? Vou ler alguma coisa que a gente dê uma resumida aqui, rapidamente, ó. A história do senhor João Grangeiro enche nossos corações de esperança e motivação. Como é gratificante saber que uma pessoa dedicada, aliás, dedica sua vida em prol dos mais necessitados. Que dedica sua vida em prol das causas sociais coletivas. Em um mundo tão individualista, tem alguém que sempre se preocupou em lutar para que as políticas sociais chegassem até a sua comunidade. É de fato uma bênção. Sem medir esforços, muitas vezes, com recursos do próprio bolso, viajou para São Paulo, capital, e outras cidades do interior, buscando melhorias para o nosso município. Como foi lido, ele atuou em diversos setores da sociedade piedadense, sempre de maneira voluntária. Aqui não é fácil, né? Não é para qualquer um. Continuando. Outro detalhe admirável é que, mesmo aos 78 anos, a serem completados no próximo dia 26, ainda continua trabalhando na lavoura. Isso demonstra o amor que ele tem pelo cultivo da terra. Trabalho na lavoura não é fácil. Gostaria de pegar aqui um detalhe. Tivemos conversando ontem, né, Reinaldo? Esse frio danado, pessoal aí que trabalha na lavoura, nossa cidade, ela, graças a Deus, é mantida pela lavoura, mas acordar às 3 da manhã, 4 da manhã, com esse frio, não é fácil. É um trabalho que tem que ser valorizado, sim. E o senhor aí segue firme e forte, né, seu João? Seguindo. Eu me sinto honrado em ter tido o privilégio de apresentar o projeto Decreto Legislativo nesta Casa de Leis, que concede o título de cidadão piedadense a esse guerreiro. Também agradeço aos meus nobres pares, de maneira especial a cada um de vocês, nobres vereadores, pelo apoio aí, pela aprovação do projeto, pelo carinho e respeito ao senhor João Grangeiro. Os nobres pares que entenderam a importância de fazer essa homenagem ao senhor João Grangeiro. O título de cidadão equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. Portanto, senhor João Grangeiro, a partir desta data, o senhor passa a ser definitivamente cidadão piedadense, o que nos enche de orgulho. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Eu agradeço a todas as autoridades presentes, o vereador, o prefeito, todo mundo que está aqui, e também agradeço a plateia que veio prestigiar. Eu agradeço por todo esse evento. Obrigado. Valeu. Decreto Legislativo nº 55, de 18 de abril de 2022. Concede o título de cidadã piedadense à senhora Maria de Fátima Ferreira Souza. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadã piedadense à senhora Maria de Fátima Ferreira Souza, pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 18 de abril de 2022. Adilson Castanho, presidente. Autoria do projeto, vereador José Anésio Xavier Lemes. Maria de Fátima Ferreira Souza, nascida no dia 6 de abril de 1964, no município de Capão Bonito, filha de Brígida Pires Ferreira e José Ferreira, chegou em Piedade em 1992, onde criou seu filho e sua filha, que cresceram em Piedade, onde casaram e constituíram família. Sempre ativa na Igreja Católica, participou de pastorais da paróquia Nossa Senhora de Piedade, juntamente com seu marido, como casais missionários. Foi catequista de crianças de 4 a 6 anos, ministra da Eucaristia e participou do cursílio. Deu início no seu trabalho voluntário junto ao lar São Vicente de Paulo, no ano de 2000. Em 2006, foi aclamada Vicentina e iniciou seus trabalhos de caridade junto à conferência Nossa Senhora de Piedade, onde se mantém ativa até hoje, auxiliando famílias carentes do município. Começou a compor a diretoria do lar São Vicente de Paulo, em 2007, como membro oficial da diretoria, diretora de eventos. Se candidatou a presidente da instituição e foi eleita em 2009, onde permaneceu à frente por 4 anos, eleita novamente em 2018 por 2 anos e reeleita em 2020 por mais 2, sendo seu mandato finalizado este ano passado. Sempre ativa em serviços sociais, fez parte por 2 anos no Conselho da Criança e do Adolescente, 2 anos do Conselho do CMAS, 4 anos do Conselho do Idoso e, no momento, faz parte do Conselho Municipal de Tributos, todos voluntariamente. Chamo agora o vereador José Anésio Xavier Lemes para a entrega do título de cidadã piedadense à Senhora Maria de Fátima Ferreira Souza. Presidente dessa Casa, Adilson Castanho, do qual também cumprimento o prefeito Geraldo, Primeira-Dama Cris Leino, nosso vice-prefeito Reinaldo, também cumprimento ao meu querido e amigo vereador Ney Viola, Jefferson Tatu, Dr. Caio, Alexandre, Alex Silva, Wander Augusto, minha eterna amiga vereadora Chuca, meu querido e amigo vereador Camarão e meu amigo vereador Maurinho. Também cumprimento aqui as autoridades presentes, meu amigo e querido César, presidente da Câmara Municipal de Itapiraí, Crove, as demais autoridades, o qual também eu cumprimento, a colônia japonesa, o qual eu tenho tanto carinho e respeito pela colônia japonesa, no nome do senhor Jorge e os demais, nosso ex-vice-prefeito Júnior J.K., sua esposa, meu amigo e querido China, representante do nosso querido deputado Guilherme de Ritchie, também eu quero cumprimentar Manuel Júlio, representante do nosso querido deputado Edmir Chidid, Wanderlei, esposa da homenageada, e todos aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais. E aí, meu boa noite a todos. Falar de Fátima é fácil. Falar de Fátima, Fátima é uma guerreira. Fátima é uma pessoa que me ajudou tanto. A minha esposa, Lúcia, é fã da dona Fátima. Elas fazem um trabalho junto, junto com as entidades. E eu venho dizer, nada é por acaso. Na minha trajetória de vida, tão jovem, cheguei um dia e falei bem assim, bom, aos 19 anos, a minha filha tem um aninho. Falei, daqui mais 20 anos eu vou tirar o pé do acelerador. Estava com 39, quero ficar pescando. Eu falei, né, mas Deus falou lá no céu. Você faz prana aí, mas quem cuida de tudo sou eu. Ele colocou as demandas na minha vida. Passei por grandes momentos, momentos difíceis, momentos que foi difícil. Mas, Deus me deu a oportunidade de conhecer e voltar a estudar aos 30 anos. Onde meu saudoso pai falou, filho, nunca é tarde para voltar a estudar e conhecer. Tudo aquilo que você aprender, transmita às pessoas. Transmita às pessoas. E vai se ameando como o passarinho. Que se ameia em semente e leva os cantos à floresta. Levando o dom da vida, o poder das coisas boas. Deus me permitiu sair candidato e ser muito bem votado. E aí, agradeço a Deus por essa oportunidade. Quatro anos depois, ser eleito um dos bem votados e reeleito com uma super votação. Estou nessa casa hoje aqui. É um motivo muito de alegria. E agradeço a todos. Por essa oportunidade. Deixo aqui todo o meu carinho a todos. Aos homenageados, aos vereadores. E dizer que é um orgulho muito grande poder estar participando e homenagear uma pessoa tão importante como a nossa querida Fátima. Então, Fátima, eu quero também dizer, continue esse trabalho. Continua essa luta. Porque as pessoas e o mundo precisa muito de você. Piedade quer continuar pedindo seu apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu deixo aqui meus agradecimentos. Eu quero agradecer também a todos. Então, peço aqui que só palavras de elogio a todos vocês. E convido, né, presidente, a homenageada para receber o... Eu quero agradecer também. Eu quero agradecer também. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da Câmara, boa noite às autoridades. Não sou de falar, gente, boa noite aos vereadores, desculpa, gente, não sou muito de falar, sou bem tímida. Boa noite ao público, boa noite à minha família que está presente, a Sandra do Lar São Vicente que veio também, né, homenageando o Lar São Vicente, né, porque eu estou lá ainda. E quero agradecer ao Zé Anésio por me ter dado essa oportunidade. Já quando eu vim pra essa cidade, o meu coração já transbordou de alegria de estar aqui. Eu sempre falei que eu era piadadense de coração. Agora hoje eu estou recebendo um título de piadadense de verdade, não só de coração. Então eu quero agradecer ao prefeito, a sua esposa, nosso vice também, aos vereadores que votaram pra eu estar aqui hoje. E agradecer a Deus também. E pedir muita força, coragem, como você falou, né, Zé Anésio, pra eu continuar, né, então pedir a Deus que me dê bastante força. E muito obrigada a todos. Tendo encerrado as homenagens da noite, anuncio a palavra do vereador Caio César da Silva Martori, representando o Poder Legislativo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, senhor Adilson Castanho. Gostaria de cumprimentá-lo em nome de quem cumprimento os meus nobres pares vereadores aqui presentes nessa legislatura, meus colegas de Câmara e os funcionários desta Casa. Excelentíssimo senhor vice-prefeito, senhor Renaldo Corrêa, em nome de quem eu cumprimento as autoridades aqui já nomeadas por ocasião dessa, desse cerimonial. Excelentíssimo senhor prefeito, senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, cumprimento o senhor, em nome de quem cumprimento a todos os presentes e demais autoridades. Uma boa noite a todos. Não se preocupe, viu dona Fátima, o microfone assusta até os mais experientes, com exceção do doutor Daniel, né? Porque a galhardia com que ele discursou aqui é um exemplo para todos. É uma noite muito especial, eu acompanhei algumas vezes essa sessão solene que antecede o aniversário da Cidade de Piedade, nossa querida Cidade de Piedade, sempre como espectador e sempre mirando nos exemplos das pessoas que construíram a história dessa terra, dessa terra que todos nós amamos. Então, hoje, quando a gente estava nas tratativas para essa cerimônia, eu fui designado para representar os meus colegas vereadores e dizer algumas palavras para todos vocês, eu fiquei pensando, qual a simbologia dessa homenagem aos homenageados de hoje, né? Nessa cerimônia. A simbologia é, os homenageados, todos aqui, sem exceção, produziram muito para a sociedade piedadense. Foram responsáveis pela evolução, pela organização e por muitas conquistas do povo piedade com a luta de cada um. Eu tive a grata satisfação de ter contato com todos, né? O Michel, que não pôde estar hoje aqui, ao qual eu desejo prontamente a sua recuperação, rápida e prontamente a sua recuperação. Fundei, junto com ele, lá atrás, em 2004, a organização não governamental Taipal, que hoje é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Taipal, que trabalha com educação ambiental. Depois, acompanhei os trabalhos dele na prefeitura, na área ambiental. Então, fica aqui o meu abraço ao Michel e a homenagem para ele mais do que justa. Tive também o prazer de me interessar por política desde muito cedo. E na legislatura da senhora Maria Madalena Marundi Campos, eu tive a grata satisfação de assistir diversas sessões da Câmara e acompanhar o trabalho social dela, ali no bairro dos Cotianos, e político dentro da Câmara. E foi uma inspiração. Doutor Daniel, nem se fala, então. São, como foi bem mostrado aqui, na biografia dele e no discurso dele, ele atuou em diversas frentes e contribui muito com a sociedade piedadense. Tive a grata satisfação de trabalhar com ele como assessor jurídico, e ele como vereador, como presidente da Câmara, como vice-prefeito, em todas as atuações, e também como advogado, que sou colega dele na UAB, a atuação dele, sempre brilhante, sempre contribuindo. O senhor João Grangeiro, também acompanhei a atuação social, esportiva, foi uma liderança de bairro que contribuiu muito para aquela região, como foi demonstrado aqui, aliás, muito resumidamente, né? Porque a luta dele vem de muito tempo e contribuiu muito com o desenvolvimento daquela região. Então, nos conhecemos lá no PSTB, e foi uma grata satisfação, e como foi bem dito aqui, foi uma alegria para todos os vereadores. Parabéns. A Fátima também tem uma história maravilhosa frente ao Lar de São Vicente de Paulo, e eu quero aqui deixar o nosso agradecimento, porque só quem está à frente de uma instituição, e aqui nós temos muitas pessoas que já trabalharam em instituições e trabalham, só quem está à frente de uma instituição sem fins lucrativos sabe o peso que é, não saber se amanhã você vai conseguir servir aquelas pessoas que você serve, não saber se você vai conseguir pagar o salário dos funcionários, é uma luta diária. Quantas e quantas vezes eu conversei com a Fátima e com outras pessoas que aqui estão, que sempre dedicaram a vida para servir, servir e ajudar as pessoas. E isso é fundamental. Então, pensando na homenagem que vossas senhorias receberam hoje, ainda bem, doutor Daniel, que o doutor aceitou receber essa homenagem e todos os outros homenageados, por dois motivos. O primeiro deles é que as homenagens têm que ser feitas em vida. Eu acho que isso é fundamental e é um reconhecimento dessa casa legislativa que é responsável por votar e criar leis para o desenvolvimento da sociedade. É um privilégio para essa casa legislativa conceder essa honraria, seja de cidadão benemérito, seja de cidadão piedadense, para quem não nasceu aqui, mas tem de coração e agora oficialmente cidadão piedadense, é uma honra. E esse é um dos motivos. O segundo motivo é porque as novas gerações precisam entender, conhecer o exemplo de vocês, porque quem não conhece a história está afadado a repetir os erros e não repetir os acertos. Então a trajetória de vocês, muito bem explicada aqui, tem que servir de exemplo para as novas gerações, porque senão a gente não vai conseguir construir um futuro. Assim como eu e todos aqui, assim como vocês serviram de exemplo para nós aqui, é importante que seja dada a visibilidade do trabalho que vocês fizeram para as novas gerações, para que eles se empenhem e também construem o futuro, assim como vocês se empenharam para que a gente chegasse até aqui. Então é uma justa homenagem que essa casa de leis presta a vocês. Eu quero estender a vocês e a todos os seus familiares. É muito gratificante quando a gente vê esse tipo de homenagem, a gente vê as famílias participando em peso, porque mostra o quanto é importante a família na vida de todos. Parabéns a todos os homenageados, parabéns a essa casa de leis por esse reconhecimento. Boa noite a todos. Anuncio a palavra do senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, excelentíssimo prefeito municipal de Piedade. Quero dar uma boa noite a todos. Uma alegria participar desse momento tão especial, onde nós comemoramos nessa sessão solene, os 182 anos da nossa amada cidade de Piedade. Que alegria participar deste momento tão especial. Desta forma, saúdo meu amigo e presidente dessa casa legislativa, o senhor Adilson Castanho. Também meu amigo, estimado e vice-prefeito, Reinaldo Correia. E também a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Piedade, Crisleine, do qual peço a ela que leve o meu agradecimento, o meu abraço especial a todos da equipe do Fundo Social e também da Secretaria de Ação Social. Porque nós estamos aqui e eles estão hoje, desde a tarde, trabalhando com os moradores de rua. Eu decidi e tomei essa iniciativa e determinei que este ano ninguém vai sofrer no frio na rua. e a equipe do Fundo Social e a equipe do Social comprou a ideia e estamos trabalhando muito para que ninguém passe frio este ano. E assim será, se Deus quiser. Então, leve o meu agradecimento muito especial à equipe do Social e do Fundo Social. Quero saudar os homenageados. Doutor Daniel, tive o prazer de ser, de trabalhar, de conhecer o trabalho dele na Câmara Municipal. Daniel, parabéns. Deus abençoe muito sua vida, da sua família. Parabéns, Maria Madalena. Um grande abraço. Também ao João Grangeiro. O homem do Varziano. Ei, seu João Grangeiro. Vamos completar 50 anos em breve. Fiquei feliz de saber que o Daniel é um dos fundadores do Varziano. Tem história para contar, né, cara? Grande abraço também à Maria de Fátima. Parabéns pelo trabalho com as entidades. Quero nominar todos os vereadores, de forma especial, o Alex pelo trabalho, o Alexandre. Também o Vande Augusto, a Nilza, querida Xuca. Parabéns, Valdinei, conhecido como Ney Viola. Jefferson Donizete, também conhecido como Tatu. Caio César, doutor Caio César, vereador. Maurinho, meu agradecimento de sempre a toda a Câmara Municipal. Zé Anésio, Nelson Prestes, tive também a alegria de ser vereador, junto com o Camarão. Grande abraço. Vocês sabem do meu carinho que eu tenho pela Câmara Municipal de Piedade. Fui vereador e respeito muito a Câmara Municipal. E sei do trabalho, empenho e respeito e trabalho que vocês têm aqui e pela cidade. Então, sou fruto dessa casa. E que alegria estar aqui como prefeito, conversando com vocês e dizendo isso de forma muito sincera. Tenho respeito muito grande por essa casa. Queria saudar a Derli, presidente da OAB, que se encontra com a gente também. Grande abraço, Derli. Muito obrigado. A OAB tem sido uma grande parceira da cidade de Piedade. Destaco isso também durante todo o ano passado que nós sofremos com o Covid. A OAB estava lá nos ajudando a entender tudo aquilo que estava acontecendo, nos ajudando a tomar decisões. Da mesma forma, estavam lá várias entidades de Piedade e a OAB era uma delas. Estava junto com a gente ali tomando as decisões. A toda a imprensa presente, muito obrigado. Aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, canais, televisão, canais, rádio, também. Muito obrigado. Meu boa noite. Todos os representantes dos deputados, quero que envie um abraço especial a cada deputado. Todos aqueles deputados que contribuem com a nossa cidade. Todos os representantes que estão aqui, levem um abraço especial da cidade de Piedade e dos 55 mil habitantes, porque eles estão ajudando, presidente, a nossa cidade. E tem o nosso reconhecimento e o nosso carinho. Quero também destacar a presença e dizer ao Nelson Rorita, presidente do CAICAM, do nosso carinho pela associação. E de primeira mão também dizer a todos que em breve estaremos lá em Brasília, na embaixada. Nós tivemos aí o primeiro contato telefônico com o pessoal do CAICAM, para a gente organizar isso, estaremos indo lá para que a gente possa cumprir com aquilo que nós combinamos em outros tempos. De que Piedade retomará a amizade com a cidade de Irmã, que chama Ozu-Machi, lá na província de Kumamoto, no Japão. Então nós estaremos indo lá, em Brasília, na embaixada, para que a gente possa iniciar esse trabalho. Se Deus quiser, em breve estaremos fazendo diversas atividades aí com a cidade de Osmachi, lá no Japão, do outro lado do mundo, mas que tem uma ligação muito forte aqui com a cidade de Piedade, que durante muito falamos de tradição agora há pouco aqui, junto à poesia bonita da vereadora Nilza, do qual se perdeu aquela tradição, mas resgataremos em breve. Da mesma forma, ao Atush, ex-presidente do CAICAM, meu muito obrigado. Também está com a gente o delegado seccional André Amoron, que envia, André, um abraço muito especial ao nosso presidente da região metropolitana, aqui de Sorocaba, nosso prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Leve o nosso abraço a ele. Também o Eudon, representando a DIN Intercept, também nosso abraço. E o César Araújo, presidente da Câmara Municipal de Itapiraí. César, se sabe o quanto lutamos para que a gente visse, e aí não só as cidades aqui, mas todo o governo do estado de São Paulo, todos os vereadores, quantas vezes estivemos indo em busca da SP-79. Que bom que nós estamos vendo acontecer. É um ano, pouco mais de um ano e cinco meses da nossa gestão, da gestão também aqui dos vereadores e da gestão de vocês lá. E que bom, que alegria. Hoje eu estava vindo de Sorocaba, todos os equipamentos trabalhando, e nós estamos vendo, de fato, acontecer a modernização da SP-79. Eu falo modernização porque ela vai além do simples recapeamento. Da mesma forma, envio o meu abraço a todos da cidade irmã ali de Pilar do Sul. Luta da SP-250, assinamos, estivemos hoje em São Paulo, estivemos hoje em São Paulo para a segunda etapa da 250 Piedade Pilar do Sul. Falo isso num momento especial da nossa cidade. Estamos completando aniversário e isso tudo é um grande presente para a nossa cidade. São anos e anos de espera e, graças a Deus, agora está se concretizando. Sargento Crovis, leve meu abraço a toda a corporação da Polícia Militar. Muito obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem. Me permita que você também leve um abraço à corporação do Corpo de Bombeiros de Piedade. Nós conseguimos, graças a Deus, ao empenho, ao trabalho aqui da gestão e também dos vereadores, com a contribuição de cada vereador a trazer o Corpo de Bombeiros para a Piedade. E, graças a Deus, também, nessa parceria com a Polícia Militar, nós tivemos êxito e estamos, já inauguramos, já está em atividade e, em breve, teremos mais boas notícias porque nós estaremos instalando agora a corporação definitiva 24 horas no município. E isso para a cidade é um ganho, um avanço muito grande. Queridos, eu quero, de forma pública, agradecer aos vereadores. Nós passamos, eu assumi há pouco mais de um ano e cinco meses, e quando eu assumi em janeiro, junto com esta Câmara, nós assumimos, também, a maior crise sanitária do mundo, que foi o Covid-19, mexeu com a vida de todos nós. Perdemos amigos, parentes, familiares. E foi um momento muito difícil que ninguém sabia para onde ir e como fazer, porque ninguém conhecia o Covid-19. Mas, de forma muito organizada e planejada, e com a contribuição de cada vereador, das entidades, do qual eu já citei a OAB, nós tomamos decisões em conjuntos, e hoje, somos testemunha de que nós tomamos as decisões certas. O Covid está, de certa forma, controlado, mas, acima de tudo, piedade, ela veio, a partir daí, num crescente. Tivemos um ano de 2021 encerrando com um super hábito de emprego, o que quer dizer que nós tomamos, de fato, as decisões certas no combate ao Covid. Tivemos super hábito de emprego, melhoramos a economia, melhoramos a arrecadação do orçamento, a arrecadação ou o orçamento da prefeitura, fizemos investimentos, fizemos parcerias, e a cidade vem crescendo. Mas isso não é mérito só do prefeito. Isso é mérito da Câmara Municipal, é do prefeito e, principalmente, da população. Que entendeu, que participou, que contribuiu, e hoje nós temos as condições de retomar as festas, que daqui a pouco convido a todos, já está acontecendo ali na rodoviária. Podemos retomar a sessão presencial, fazer as nossas homenagens, e a vida segue normalmente. Mas foi decisões que acertamos, que nós conseguimos chegar até aqui. E eu digo, e eu sempre falo isso, e para encerrar, que o prefeito sozinho não faz absolutamente nada se não estiver em comunidade. Como disse muito bem o Daniel, temos que estar em conjunto, conversando, dialogando, planejando, ouvindo, para que a gente possa construir. E juntos nós construímos muito mais. Então, neste 182 anos de piedade, nós temos, presidente, bastante coisa a comemorar. Mas, ainda muita coisa a fazer. E eu convoco a todos nós mesmo, a Câmara Municipal, a população, as entidades, a realizar mais. porque piedade pode mais. Piedade é a única no Estado. Com a melhor água, com a melhor temperatura, com a melhor clima, com a melhor terra. É por isso que nós somos produtivas, Reinaldo. estamos localizados em uma região onde se produz tudo. Temos tudo para crescer. E juntos nós chegaremos muito mais longe. Uma boa noite, feliz aniversário, piedade. 182 anos. Muito obrigado. após a fala do excelentíssimo prefeito, e antes de passar a palavra para o encerramento da cerimônia, a Câmara gostaria de pedir desculpas e também agradecer pela presença da doutora Derli, da presidente da OAB. Anuncio agora a palavra do senhor Adilson Castanho, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade, para suas considerações finais e o encerramento da cerimônia. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus, como é do meu costume em tudo que faço colocar Deus sempre à frente. Esse momento só está sendo possível porque Deus teve misericórdia de nós e aqui estamos para poder celebrar, comemorar nessa data tão especial. Daqui algumas horas o nosso município completa 182 anos. Quero iniciar a minha fala aqui agradecendo o excelentíssimo senhor prefeito, agradecer ao nosso vice-prefeito, primeira-dama, a Cris, que tem minha total admiração, sempre falo isso porque está fazendo um trabalho belíssimo no nosso município. Agradecer aqui os meus colegas vereadores que não medem esforços nesta casa. Tenho muita honra de trabalhar com todos vocês. em nome do presidente da Câmara da cidade vizinha, Tapiraí, quero saudar todas as autoridades que vêm a brilhantar a nossa noite, que vêm nos honrar. Quero também agradecer a cada representante aqui de associações, segmentos e também a nossa população. População piedadense, um povo maravilhoso, acolhedor, e essas festas só é possível porque nós temos um povo maravilhoso, um povo que adora acolher. Temos aqui os representantes dos deputados que são muito importantes para um município como o nosso. sempre digo que o cobertor nosso é curto, a arrecadação é pouca, mas graças a Deus temos o amparo dos deputados, tanto estaduais quanto federais. E isso acrescenta muito no município do nosso porte. É um município aí com pouco mais de 55 mil habitantes, então não são todos os deputados que voltam o trabalho ao município do nosso porte. Nós temos que falar a verdade, o deputado ele precisa do retorno para ele se manter na política. Nós temos aqui pouco mais de 30 mil votos e nós somos e temos que ser eternamente agradecido a esses deputados parceiros. Nós temos que valorizar os deputados que verdadeiramente ajudam piedade e os que estão por vir que podem ajudar a piedade. Porque sem isso é impossível um vereador trabalhar, é impossível um prefeito trabalhar. Dá o que? O nosso orçamento dá para o básico. Mas a gente percebe, a gente tem visto que o movimento, os deputados têm se interessado pelo nosso município, o governo do estado também tem nos ajudado muito e isso muda toda a cara de uma cidade. Isso faz com que o aniversário fique ainda melhor, porque nós vamos ter condições de dar seguimento, continuidade no que vem acontecendo e criar novas situações de melhoria para o nosso município. E nós só conseguimos fazer isso através das emendas dos deputados. Falar dos homenageados dessa noite, para mim é um grande privilégio. Eu tive a honra, o prazer de trabalhar com o doutor Daniel. Iniciei minha vida política. O doutor Daniel era o presidente da Câmara. Somos amigos, já viajamos juntos, e o senhor muito nos honra, doutor Daniel. E o senhor falando ali, eu só pedi uma coisa para Deus, que um dia eu também possa comemorar uma trajetória igual a do senhor. Uma trajetória limpa, uma trajetória de construção. A política nunca foi feita para criar inimigos. muito pelo contrário, foi feita para unir as pessoas. E é isso que eu assisti o senhor fazer sempre. O senhor podia estar de um lado, estar do outro, mas nunca teve inimizades na política. Tivemos juntos em algumas, tivemos separados em outras, mas o amor, o carinho, o respeito sempre permaneceu. E eu também, com toda a minha fraqueza, mas eu busco fazer isso, que eu acho que é a maior vitória que a gente pode tirar da política. é como uma partida de futebol. Dentro das quatro linhas, todo mundo quer ganhar, mas fora das quatro linhas, nós temos que ser unidos. E o município, ele precisa disso. Acabou a política, vamos trabalhar todo mundo junto, e é o que essa casa tem procurado fazer, junto ao executivo também. A Madalena tem o privilégio de ser amigo da família, sempre estamos juntos, festando, chorando, nós sempre estamos juntos. Falar da Madalena é fácil, onde você olha ela, ela está com o carrinho dela para baixo e para cima, ou está com panela dentro, ou está com gente doente dentro, ou está com cadeira de roda para levar para alguém, ela sempre está para servir o próximo. Isso é muito lindo, parabéns pelo trabalho também, já honrou essa casa, foi vereadora dessa casa, prestou um belo trabalho e continua, mostrou que não é só porque ela era vereadora que ela fazia, ela continua fazendo até hoje. Isso é muito bonito. A Fátima tem um trabalho maravilhoso, principalmente no segmento religioso, na igreja católica e também no lar São Vicente de Paula, no asilo, onde ali verdadeiramente estão as pessoas que dependem 100% do amor do próximo, estão ali na maioria das vezes porque não receberam o amparo junto às famílias ou porque não tem família e ali as pessoas cuidam como se fosse da família. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue te ajudando, te dando força, sabedoria e iluminando o seu caminho. João Grangeiro esse é difícil eu falar ou tentar. João Grangeiro João Grangeiro é como se fosse um pai para mim. Um amigo do meu pai uma pessoa que sempre me deu as mãos. Desde os 3, 4 anos de idade eu lembro muito bem do seu João Grangeiro porque dificilmente porque dificilmente meu pai passava um dia sem ir na vendinha do João pegar alguma coisa para levar para casa tomar uma pinguinha dele e bater um papo ali onde reunia as pessoas no final da tarde e depois do trabalho. O João estava sempre por ali junto com a sua família sentado e assim fui crescendo pegando amor e respeito pelo senhor seu João. Entendam todos todos aqui tem o mesmo valor para mim os homenageados mas a minha história de vida com esse homem é muito grande. Tivemos temos né não é tivemos temos os mesmos gostos pelas Romarias e meu pai nunca gostou de andar a cavalo quem assumia o moleque Peralta era o senhor João Grangeiro porque eu dava trabalho mas ele sempre cuidou de mim pelas beiras de estrada sempre dando conselhos sempre ensinando ensinando os perigos que um animal pode causar para a gente e acompanhando a Romaria e naquela fé naquele respeito ele ajudou a conduzir boa parte de minha vida nas rodas de conversa de prosa ele sempre tinha um conselho para dar sempre tinha um exemplo de vida né uma pessoa que se dedicou ao bairro onde eu nasci que é o bairro do Piratuba né toda a sua família seus filhos fomos amigos a sua mãe dona Carolina era o recurso era o recurso que nós tínhamos naquela região muito difícil não tinha transporte não tinha ônibus tinha uns trechos da rodovia lá que hoje é asfaltada mas a pera durou de andar então uma criança ficava doente tinha qualquer coisa naquela fé pura da minha mãe ela levava nós na casa da dona Carolina pra benzer pra fazer um remédio caseiro a gente tinha aquele respeito e aquilo pra mim funcionou por muitas vezes essa é a verdade nunca esqueço contei aqui já no direto que lerou homenagem faço questão de contar novamente eu estava desesperado fui comer um pedaço de traíra e o espinho entalou na minha garganta minha casa pra casa dela dava uns dois quilômetros e meio três minha mãe falou não tenho o que fazer o pai não está aqui vamos lá dona Carolina vamos lá dona Carolina saia atrás da minha mãe como machucou bastante começou a fechar eu comecei a perder o fôlego inchou minha garganta chegamos lá a mãe contou ela levou eu pro quarto ela fez dois minutos de oração pediu falou vai lá no terreiro pega um pêssego daquele pé lá eu fui nem vi se estava verde maduro pus o pêssego na boca mordi a hora que eu cuspi o espinho saiu junto então é impossível não lembrar disso daí pra mim aquilo salvou minha vida e essa é toda a nossa ligação o João sempre teve um carro e o carro dele era como se fosse uma van hoje da melhor que tem porque ele tinha as peruas combi onde ele carregava todo mundo não ficava ninguém pra estrada se não desse numa viagem levava em duas pra ir pra beira do campo dava duas três e assim ele sempre conduziu a vida dele ajudando o próximo o Reinaldo acho que é o filho mais velho tá ali tá o Odair todos estão aí né os netos acho que tem bisnetos já também enfim eu vivi junto do senhor e a história de vida do senhor me ensinou e posso dizer se hoje aqui estou como vereador o senhor tem grande participação nisso que eu sempre acompanhei e sempre admirei o trabalho que o senhor fez espero que eu possa dar um retorno né aqueles que confiam em mim principalmente onde eu nasci de onde eu vim da origem que eu vim e graças a Deus estou nessa casa pelo quarto mandato por dois mandatos presidente e aqui eu busco fazer um pouquinho é bem pouquinho perto de todos os currículos que foram lidos aqui hoje mas se Deus quiser se ele nos der vida e saúde e quem sabe a gente consegue galgar mais um espaço assim eu quero se dar agradecendo todos que aqui estão presente né todos vocês honram muito essa cerimônia vocês honram muito essa noite sem vocês nada disso aconteceria vocês são a parte que faz brilhar essa casa de leis muito obrigado a todos Deus abençoe grandemente a todos e como daqui a pouco é aniversário da cidade de piedade quero deixar registrado aqui em menos de dez dias através do nosso trabalho vai chegar para a piedade algo na ordem de quase dois milhões e meio de reais para a saúde fruto de um trabalho fruto de uma luta né o prefeito esteve comigo ali em São Paulo e o deputado federal Abouane pela amizade pela simples amizade que nós construímos há mais de vinte anos ele vai dar de presente para a piedade mais de dois milhões de reais esse é o presente que eu quero deixar registrado aqui para o nosso município Deus abençoe a todos e declaro encerrada essa sessão aplausos 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 Aplausos